E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, que é o review da Tipma TMC. Tá aqui meu marcador. Eu nem abri ele ainda pra abrir com vocês, mas eu só quero deixar avisado que vão ter dois vídeos desse marcador. Esse vai ser um unboxing barra review do marcador. E depois eu vou fazer um review completo sobre manutenção dela. Como é as peças, qual é a manutenção e como funciona o marcador pra ficar bem mais completo esse vídeo aqui e ficar dinâmico, beleza? Então não esquece o recadinho rápido que eu sempre tô deixando pra vocês. Se inscreve no meu segundo canal que é o Grip Enemy. O cartão tá aparecendo aqui em cima e o primeiro link da descrição. Onde é que eu falo mais sobre a minha vida aqui? Carros, enfim, não quero me estender, mas você já sabe. Se inscreve lá, me dá essa força, é muito importante. E sem mais enrolação, vamos direto pro review aqui da Tipma TMC. Então galera, aqui tá a Tipma TMC. Ela vem nessa caixa aqui. Aqui tá o manualzinho de instrução dela aqui. Que é bem completo e tal. Aquele manual clássico aí da Tipma. Aqui a gente tem o Barrel Socks, um limpa-cano daqueles squid de borracha. Tá as chaves delas de manutenção. E também um tubinho de óleo aqui. Essa peça aqui, você já conhece aí, que a gente chama de cotovelo, joelho, enfim. Que é onde a gente vai engatar o loader no marcador. Que é muito importante nesse marcador aqui. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. A gente tem aqui o magazine fake dela. Tá? Depois eu vou entrar em detalhes. Dois magazines. A gente tem aqui a parte do cano e o front dela. Então tá aqui o cano. E vocês podem ver aí, é um cano normal. Me lembra muito o cano das 98 e tal. Aquele cano clássico da Tipma, bem pesado, enfim. Não lembra normal, nada demais. E aqui tá a parte do front dela ali. Que pode botar o grip, enfim. Que nós vamos entrar em detalhes. E aqui o mais esperado, que é o marcador, tá? Então aqui tá o resto do corpo do marcador. Agora que vocês viram as peças, eu vou abrir aqui o kitzinho dela. Só pra mostrar pra vocês. O barro Socks. Que nada demais. Bem, muito simples. Vou ser bem sincero com vocês. Aqui ele limpa cano de borracha. Que também, na minha opinião, não vale quase nada. Não ajuda muita coisa não. Só tira só o grosso mesmo. Não limpa bem o cano. Vem um O-Ring. Somente um O-Ring. Que vem aqui no kit dela. Não vem nada além disso. Deixa eu ver aqui no magazine também. Não vem. Aí, as duas chaves e o tubinho de óleo. Vamos lá. Então pra montar ela, assim que você recebe. Você vai pegar a chave menor. Você vai tirar esse parafuso aqui, ó. Isso pra quê? Pra poder encaixar o front grip. Então você tira o parafuso. Aí você vai pegar o front grip aqui. Vai colocar ele aqui no lugar. Vai engatar e vocês vão ver que o parafuso vai ficar certinho ali. E pronto. Aí ele tá montado aqui. Agora você pega o cano. Bota aqui. E rosqueia ele no marcador. Depois disso, só pegar o magazine fake ou o magazine original. Colocar aqui. E pronto. O marcador tá montado. Completamente montado. E um outro detalhe muito legal. É que o gatilho dela é como a M4 mesmo. Você puxa aqui em cima. E solta. Ou seja, ela engatilha aqui por cima. O que é muito, muito, muito legal. Então aqui vocês estão vendo o gatilho. Vocês botam os dois dedos. Engatilhou. Isso é muito legal. Aqui também tá o safe mode dela. Então aqui ela tá disparando. E aqui ela tá em safe. Ela não vai tá tirando. Tá? Aqui um close pra vocês do marcador. Um outro ponto muito legal e muito importante é que ela vem cheia de trilhos. Então você consegue customizar muito fácil. Você pode botar head dot. Pode colocar no luneta. Pode tá colocando lanternas. Lasers. Enfim. Pode tá colocando front grip aqui. Um hand grip pra frente. Também pode tá colocando. O estoque dela também é regulável. Então vocês podem ajustar ele em três ou quatro tamanhos. Quatro tamanhos aqui. Tem espaço já pra bandoleira. Tem vários espaços aqui. A pessoa pode botar vários tipos de bandoleira. Aonde preferir. O ângulo que preferir. Isso é muito legal. E agora a parte que eu queria mostrar pra vocês também. Que é ela atirando. Beleza? Então vocês vão lá comigo. Agora pra gente dar uns tiros pra vocês verem esse marcador em funcionamento. Vamos lá. Então galera. Agora vocês estão aqui comigo do lado de fora de casa aqui. Tá aqui o marcador. Tá em safe mode aqui. Ele não tá atirando. Tô com meu cilindro aqui. Vocês podem ver. Então não vai ter problema. Tá com quatro mil. A gente tem agora o magazine. E tem bolinhas. Tá? Pra esse teste eu vou tá usando a Empire Ultra Evil. Aqui dos Estados Unidos. Então é uma bolinha muito boa. E aí a gente pode ver melhor como é que esse marcador sai. Beleza? Vamos lá então. Pra tá fazendo a recarga aqui. Só girar esse botão. A gente pode apertar tanto esse botão aqui pra baixar essa aleta ou puxar isso aqui pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Temos aqui o cilindro aqui no marcador. Osqueado aqui. E como esse marcador não tem on-off, vocês já vão ver que ele vai dar pressão direto. E agora a gente vai atirar lá. Coloquei aquelas latinhas só pra gente ter uma ideia, tá galera? E lembrando que eu não acho justo fazer teste de precisão. Enfim, eu tô a uns cinco metros mais ou menos porque vocês estão com zoom. Então é isso aí. Vamos ver como é que esse marcador aqui se sai. Primeiro pegou. Vamos tentar derrubar ela lá de volta. Ok. Agora a gente vai segundo. Também pegou, vocês estão vendo. Agora eu vou tentar acertar o balanço, beleza? Acertou. Caixa do Maltandu. Vocês estão vendo que ele tá atravessando a caixa. Vamos lá. Aqui que vocês veem o marcador também. Tentar acertar o balanço ali. A latinha. Agora acabou. E voltando aqui, agora a gente vai pras considerações finais, tá? Primeiro ponto positivo que eu achei é a questão de ele tá funcionando tanto com o magazine quanto com o loader. Ou seja, ele é multifunção nessa questão. Não é só o magazine nem só o loader. Isso pra mim é o melhor ponto positivo. Segundo positivo é o design do marcador, que é muito legal. Terceiro ponto. A parte do gatilho. Ser aqui em cima, apesar de ser algo simples, me encantou demais. Deu muito realismo pra esse marcador. Achei muito legal que eles realmente buscaram dar um toque a mais nisso aí. Isso é muito bacana. Outro ponto. A questão de ela já vir equipada com vários trilhos. Isso é muito, muito, muito legal. E o quinto ponto que eu não falei no começo do vídeo. Mas você pode estar colocando o cilindro aqui dentro do estoque, tá? Ela tem um modo que eu vou estar explicando lá no vídeo mais completo. Que você pode estar colocando todo o fluxo de ar aqui por dentro do direto do estoque dela. Que é muito legal. Então esses são os meus principais pontos positivos, tá? Então vamos pros pontos negativos desse marcador. O ponto negativo desse marcador que eu vejo é que é um marcador muito simples. E então ele não tem nada demais na questão de desempenho, tá? Ele não tem modos de tiro. Ele vai ser sempre semi-automático com ou sem limite de bolas. Então ele é um marcador que vem aqui só com disparo single shot cada vez que você dispara. Claro que ele é semi-automático. Você não precisa engatilhar cada vez. Aqui ele tá sem gás. Mas ele é um marcador mais simples, tá? Ele é no mesmo nível das Tipo Mas 98, da Tipo Mas 5. Ele não é um marcador que tem um desempenho high-end. Um marcador de alto desempenho, tá? O desempenho dele é bem básico. Então é um marcador que chega a ser limitado. Enquanto você tem outros marcadores com outras opções que você vai conseguir dar upgrades e vai ter um desempenho muito melhor desse marcador. Pra mim, esse é o ponto que peca. Porém, a questão do custo-benefício. Você tá pagando um preço muito barato porque esse marcador já te oferece. Na minha opinião, um marcador que já tem opção de magazine, um marcador mais realista e que ele vai te dar opção tanto magazine quanto normal, pra mim, nesse preço já tá ótimo. Agora, questão de desempenho, esse marcador acaba pecando, tá? Vocês viram aí nos tiros, apesar de ele ter uma precisão relativamente boa a curta distância, isso vai muito também da questão de quem tá atirando. Vai a questão da distância. Eu tava num espaço bem curto, numa distância maior, tá? Eu já fiz uns tiros com ela e também não vai, não apresenta um bom desempenho. O cano dela é o cano mais simples da Tipma, então deixa a desejar. Na minha opinião, eu acho que são esses os pontos negativos e, claro, você tem que considerar o preço desse marcador. Só que simplesmente, como eu tô dando os pontos positivos, eu tenho que dar os pontos negativos. Mas, na minha opinião geral, é um marcador que vale, sim, muito a pena pelo preço. Então, galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review aí da Tipma TMC, o marcador da Tipma aí, que eu acho que veio muito bem no mercado. Se vocês querem mais detalhes desse marcador, o vídeo tá aqui pra vocês clicarem, então vocês veem o review completo dele aí, agora no final do vídeo. E é isso aí, não esqueçam, deixa o seu like aí, que ajuda muito o canal a crescer, compartilha o vídeo pros seus amigos e tamo junto, galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.